Luto na Globo Ator morre de câncer e perda repentina bala novelas. Morreu na última segunda-feira, aos 84 anos, o ator Henrique César. Ele tratava de um câncer no estômago e estava internado no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, no bairro de Acari, zona norte do Rio, com pneumonia e metástase de um carcinoma. Henrique César faria aniversário na próxima quinta-feira e interpretou o médico doutor Moretti na novela Páginas da Vida. A informação foi confirmado pelo filho do ator, Ricardo Nimitz, no Facebook e também pela assessoria de imprensa do representante do artista. Lamento informar a todos que meu querido pai e ator Henrique César acabou de falecer no Rio de Janeiro, às 15h15, no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, postou o Ricardo na rede social. O filho tentou transferi-lo para um hospital especializado em câncer e tinha até uma ambulância preparada, mas os médicos proibiram o deslocamento porque o paciente não tinha condições de ser removido. O velório do ator acontece nesta quarta-feira na Capela Histórica do Cemitério Ordem Terceira da Penitência ao lado do Cemitério do Caju. A cremação será às 14h no Crematório São Francisco Xavier.